Oi e fala galera do canal se você ainda não é inscrito já se inscreva aí beleza a gente tá aqui com mais um vídeo de obstáculo depois do canal sim gente hoje vou estar mostrando todos os códigos ativos todos os códigos funcionando perfeitamente todos os códigos de 2023 todos os códigos dessa atualização que teve aí e também de outras atualizações lembrando se os códigos não tiver funcionando comenta nos comentários aí de marcos esse código não funcionou para mim mas vocês sabem tem que ter requerimento de level level 40 leve 60 leve 70 e depende aí do 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 código Beleza então vamos fazer o seguinte eu estou com 1.151 estar do último e e vou é gente já estou quase fazendo aí o personagem pulso e sete estrelas não sei se no vídeo anterior eu trouxe uma showcase dele seis estrelas que ele é muito incrível personagem muito bom e aí é muito fácil de se fazer e muito fácil se pegar só usar o bug que eu uso para quem não assistir meus vídeos anteriores vai lá e assiste beleza eu estou aqui no mundo 2 eu estou aqui no mundo 2 galerinha porque porque o mundo 2 não é tipo assim não tem o mundo 3 mais então no caso eles tiraram aqui os tarpeas então tipo assim no pvp tá vendo a ui 3 pvp mate pvp mate 4 então você tem que ir para o mundo 1 mas como eu falo eu faço muita way de muitas way de aí do curso e também do personagem é que veio no dedo do um piso né então é independente eu tô trazendo aí tô fazendo muita muitas way de e aí tô conseguindo pegar reivindicando aqui muito estar do ti ó você ganha muito estar do ti muito muito xp aqui ó tá vendo é só conseguir xp e para quem muita gente pergunta como é que pega o é é o passe estelar desse o estar pés desse lado aqui é só aparecer na loja gente no banner se aparece aqui no banheiro mas é muito difícil aparecer mas aparece beleza e outra coisa que eu queria dizer para vocês é como ganhar muito rápido estar do ti gente é sempre aí no modo é não é no modo que é como é que eu posso falar no modo tower molde que você faz muita flow e consegue mas o mais fácil é com código né mas sem mais enrolações sem mais delongas eu já estou aqui no 14 até o 20 né antes essa atualização até o 20 já peguei a personagem aqui ó ó muito xp muito estar do ti então já tô conseguindo aqui e agora o camada tá 15 16 17 20 martires bloqueado em 72 horas e aí vai sucessivamente toda terça toda quarta tem é martires desbloqueados mais personagens bloqueado aí para vocês até chegar não é no personagem o último lá beleza então vamos lá colocar o código vamos crescer a tela agora para vocês para vocês colocar o código aqui porque aqui vocês sabem que é muito pequeno aí para vocês que tá assistindo aí então vamos colocar o primeiro código aí vamos colocar muitos coisas aí para vocês beleza gente esse primeiro código aqui que eu coloquei para vocês nem o de 2 já tá vendo quem sentiu mais tarde por quê porque eu fiquei 200 horas no jogo por exemplo fazendo muita rede fazendo muitas coisas rede claro do pulse já vou fazer ele transformar em sete estrelas é no próximo vídeo vocês vão assistir ele aí sete estrelas new world 2 coloca aí esse código new world 2 eu fiz muita rede e fiquei 200 minutos então você ganha 100 contato usando esse código mas tem que ficar 200 minutos no jogo claro pode ficar 10 minutos minutos hoje 10 minutos amanhã deve ver aí até terá os 200 minutos ficando os 200 minutos vai ganhar 150 está tudo agora estou com 1.337 muita gente me pega o máximo que é que você vai fazer com 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 esse status porque eu já consegui todos os personagens é galerinha já consegui todo dos peixes é do especial banner já consegui todos os personagens do especial banner por exemplo esse personagem aqui o light marine esse personagem é muito bom e o é pulso né que de bar que eles colocam o lucy mas aí eu já consegui esse personagem para vocês terem noção gente aqui no meu inventário os personagens sete estrelas os personagens tudo sete estrelas ao tanto galerinha para vocês terem noção para vocês terem ideia vamos alimentar aqui que é selecionar xp né porque a mochila já tá quase enchendo alimentar porque eu vou fazer um exemplo uma showcase desse personagem desse personagem aí puxa tá vendo agora vou colocar ok aí eu confirmei porque a gente leva dos 152 aqui eu tenho é mais chiquit e com chiquit eu vou fazendo aí é o xp né e aí fazendo xp claro é o o a quest xp né ganha 6 xp ganha 6 xp aí é e aí necessariamente eu vou evoluir para levar 175 é o level máximo então como é que eu vou gastar esse estado se eu já consegui todos os personagens sete estrelas e todos os personagens do do especial do especial é é banner né do especial banner então eu quero fazer vou juntar para a próxima atualização porque não tem jeito porque aqui eu tô ganhando muito no estápeza agora tá dando muito está tudo é eu fiz muita é toremode e eu fiz muita coisa então é vamos clicar em configuração de novo aí ó colocar meu de dois agora vamos colocar mais um um esse código que eu vou colocar agora gente é o universo reset esse código é importante avisar para vocês que ele precisa do level 40 mais então esse corte você leva 40 mas tipo assim 39 40 você consegue esse código que vai te dar mais 150 estar durante beleza vamos colocar mais um mas um código para vocês o universo reset que atualizou resetou muito então mais um mais um código para vocês agora mais um código aí ó coloca aí tendo uns off liberation 3 de th é de uns off liberation claro ele repede o requerimento de minutos aí você tem que esperar os minutos e aí vai sucessivamente então como é vou falar de novo se esses códigos não estiver funcionando comentar nos comentários sei que os primeiros dois estão funcionando perfeitamente agora tendo uns off liberation coloca porque eu já usei faz tempo coloca aí agora também o dois na frente e aí coloca tendo uns off liberation 2 tendo uns off liberation 2 são dois códigos incríveis aí para vocês dois códigos sensacionalmente bom para vocês aí para tá conseguindo conseguindo vocês está conseguindo simplesmente necessariamente é é tá farmando para tá conseguindo muito estar durante é muito fácil usar esses códigos para vocês ganhar muito estar durante não é para tentar pegar o pus pegar o o cooler pegar o tangiro e aí vai sucessivamente beleza vamos mais um código mais código para vocês mais um código para vocês aí coloca aí o 6 bilhão visites 6 bilhão visites eu não sei se esse código está funcionando era bom a gente saber se não era se esses códigos tivesse funcionando então gente ó dica importante vocês querem ajudar no jogo comenta aí nos comentários para mim tá ajudando vocês aí no jogo ajudando bastante eu vou tá ajudando vocês nos comentários vai no discórdia Instagram Twitter que eu vou tá ajudando vocês em qualquer claro eu tô com o deck aqui gente eu vou dizer para vocês eu posso mudar qualquer momento tipo assim colocar um slow que não tem porque vocês estão vendo o personagem que tem aqui o tangiro porque mudaram muito no jogo tá vendo aí a contar o jogo em si a plataforma em si mudaram muito então eu tô com umas coisas incríveis aí que eu podia mostrar para vocês já vou fazer um ticket para você para vocês ver como é fácil beleza então eu vou tirar a tela de de código né vou tirar a tela de código e agora vou fazer simplesmente um tite aí de XP para você ver como é tão fácil ganhar beleza então nesse instante eu volto com vocês pronto galera chega aqui no mundo segundo você vê que o mundo é mais completo que o mundo dois porque porque ó tem aí o invocar a fecar tem aí o story tem aí também é que eu posso falar é o outro tem ordem infiniti triais e também tem aí é eita gente desculpa aí esses deixa eu só fechar aqui para não ter mais né e hoje de bilhete né vou fazer aqui esse de bilhete não sei porque eu não achei um segundo mundo mas vamos lá vamos lá rapidão aqui só para mostrar para vocês viu só para mostrar para vocês porque tinha de bilhete leva 75 mais mas agora não tem daí para o vídeo não ficar muito longo gente porque assim como falei eu trouxe todos os códigos e o próximo vídeo é fazendo showcase desse novo é galerinha desse novo pulso aí sete estrelas aí que eu já peguei ele já vou fazer depois eu vou fazer o outro personagem o personagem que eu consegui aí do do banner special é do especial banner né do special banner isso vai ajudar demais eu aí a tá ajudando vocês a galerinha vou fazer lives né é só ajeitar mais o pc e aí vai ajudar demais se tirar muito fácil de fazer ou essa aqui vamos clicar em normal né essa esse aqui mas isso aqui vamos clicar em normal deixa eu ver o que é que ganha que será que ganha o estado se não ganhar não tem nem xp volta e banda x banheiro já não mano nem tem graça galerinha porque eu digo não tem graça porque aqui isso aqui eu não preciso nem de coisa nem de dinheiro mas se querem né eu vou trazer para vocês então se vocês querem ajuda nos comentários comenta nos comentários se você quiser mais vídeo de ao estar comentem nos comentários se você quiser mais vídeo de outros jogos comenta nos comentários e aí vai a gente vai comentando dialogando muito mais aí pra tá aí trazendo mais vídeo top pra você está vendo ó essa tá vendo mudaram tudo a nm tarp nm tarp wars e aí vai sucessivamente 680 aqui o personagem está passando ok vamos colocar o cooler pronto cooler pega facilmente aqui todos e vocês todos vão morrerem chum 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 scan por que aqui esse personagem aqui o tangiro que eu trago ele sempre dá dinheiro gente e o personagem é o lanfe o lanfe eu não fiz ainda o lanfe do do 1 piece porquê eu ainda falta alguns personagens aí ainda quer dizer alguns personagens do lanfe mas ainda nada não isso aí quer dizer que É simplesmente muito fácil de se fazer Beleza? Então é isso, gente Para o vídeo não ficar muito longo, muito grande Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Para mais vídeos de J.O. Estátua e Defensa E valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri